Boa tarde, 1h43min no Acre, eu quero agradecer muito a sua audiência, você que estava acompanhando o Gazeta Alerta, conduzido pelo Astério Moreira, eu quero agradecer e pedir para que você continue conosco. Laércio já apertou o piloto, mostrando as formas como você pode acompanhar o programa Gazeta Entrevista ao vivo e tem também o número do WhatsApp, o 999891042. Por meio desse número, você vai me ajudar a conduzir o programa aqui. Hoje o assunto é produção agrícola familiar, hoje o assunto é o trabalho da Conab. Mas antes disso, eu me desconcentrei um pouco porque eu preciso dar um recado aqui. Aperta o piloto, deixa eu só fazer aqui um breve comentário, pode ser? Seguinte, lamentamos muito a morte do Mário Longuinho, uma pessoa que morreu de uma forma banal, de uma forma lamentável. Lamentável, um acidente doméstico, não é uma questão envolvendo eletricidade, por isso que a gente sempre alerta nessa questão da eletricidade, não é brincadeira. Se você não domina, se você não entende o que é positivo, o que é negativo, onde pode pegar, onde não pode pegar, meu amigo, passe para o outro. Pague alguém, fácil, deu um jeito. Mas enfim, lamentável, é uma perda muito sentida que a família consiga ter forças para superar esse momento tão danado. Certo? Mas como eu disse, nosso assunto hoje é produção agrícola, mas com o produto já pronto ali, pronto para vender. E a Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, a impressão que eu tenho é que a Conab deu uma arejada, novos ares ali em Brasília, promovendo política pública para fortalecer a agricultura familiar. Pelo menos esse é o cenário. Quem vem conversar conosco é a Alessandra Ferraz, ela é a superintendente regional da Conab, superintendente da Conab aqui no Acre. Alessandra, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Itaã. Boa tarde a todos aqui os seus telespectadores. Eu quero agradecer aqui o espaço da TV Gazeta, afiliada da Record, para estar falando aqui da Conab, do nosso programa de aquisição de alimentos e isso é verdade. É verdade que deu uma arejada? Com certeza. Na verdade, a nossa instituição deu um upgrade, como o pessoal fala. A Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, esse ano ela completou 33 anos. Mas ela estava um pouco esquecida nos últimos anos, mas graças a Deus, agora no governo federal, com o presidente Lula, a Conab voltou para o MDA, o MDA voltou a ser o nosso Ministério Supervisor. O MDA, inclusive, ele foi recriado, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar e com isso nós temos aí um aporte de recursos financeiros onde a gente volta a executar de forma significativa políticas públicas agrícolas que estavam esquecidas. Então nós estamos muito felizes, muito otimistas e empolgados. Alessandra, eu só queria fazer uma ressalva porque a forma como eu falei talvez possa ter passado uma impressão equivocada. Quando eu falo e inalteço a agricultura familiar, em nenhum momento eu estou diminuindo a importância do agronegócio, da grande agricultura, de forma alguma. O problema é que nós não precisamos fortalecer a agricultura de base industrial e para fortalecer a grande agricultura eu preciso necessariamente destruir com o pequeno agricultor. É, que foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. É uma percepção equivocada. Sim, sim, infelizmente foi. Nós vínhamos executando o PA nos últimos anos apenas através de emendas parlamentares. Mas agora não. Agora o presidente Lula, através da medida provisória 1166, agora no dia 22 de março, o PA foi relançado. O PA é o programa de aquisição de alimentos. É o programa de aquisição de alimentos. Porque é um programa que tem a finalidade de garantir a renda do produto rural, nós compramos o que os produtores rurais produzem. Então, através dessa aquisição direta, através da modalidade de dispensa de licitação, nós garantimos a renda. É como se a gente desse um cheque assim, meu amigo, pode plantar que a gente vai comprar. Então, nós compramos e ao mesmo tempo todos esses alimentos que são arrecadados pela Conab, eles são entregues em instituições da rede sócio-assistencial. O pequeno agricultor já entendeu isso? Ele já entendeu? Ele já tem segurança? Ele sabe que com a Conab o risco de calote é zero, por exemplo? Com certeza. Até porque nós só começamos a executar os projetos quando o dinheiro está na conta. Então, não tem nem perigo dele, ah, eu vou plantar, será que vão me pagar? Não, não há esse risco. Porque nós garantimos e só damos início após a, como eu lhe falei, quando o recurso está garantido na conta bancária de cada projeto, de cada cooperativo ou associação. Lembrando que nós compramos apenas de pessoa jurídica, porque o PA, ele também pode ser executado através de pessoa física. Inclusive, se eu não me engano, o Estado já executou o PA através de pessoa física. Mas no nosso caso é somente pessoa jurídica, cooperativas ou associações da agricultura familiar. Alessandra, para ser justo, você falou aí a respeito da importância que as emendas parlamentares tiveram, né? Sim. Nesse período de, digamos assim, de falta de entendimento a respeito da importância da agricultura familiar. E aí a gente precisa nominar, que eu acho importante, que o senador Sérgio Petecão. O senador Sérgio Petecão, que destinou quase dois milhões de reais para a Conab executar o PA. Então, agradeço aqui o espaço e também ao senador. E também o deputado Flaviano Mello, que destinou 724 mil reais também para a Conab executar o PA. Então, a nossa gratidão aí aos parlamentares, que conseguiram se sensibilizar, né? Que infelizmente não são todos que têm esse carinho, esse cuidado com o agricultor familiar. E a partir dessa decisão política do governo federal, agora esses parlamentares podem destinar emendas para outra área, né? Sim, caso eles quiserem continuar, o senador disse que vai continuar nos ajudando. É, sim, porque na verdade não é porque ele sabe da importância. Ele reconhece como é importante, como esses produtores precisam. Então, ele diz que vai continuar nos apoiando. Mas assim, com esse relançamento do presidente Lula, agora no dia 22 de março, nós vamos ter um aporte de 500 milhões de reais para a execução do PA. Então, é muito recurso. Mas, Alessandra, é importante você detalhar como é que vai ser distribuído e como é que vão ser distribuídos esses 500 milhões, por favor. Vamos lá. Desses 500 milhões, metade vai para as prefeituras executarem e a outra metade vai para a Conab executar. E dentro desses 250 milhões que a Conab vai executar, serão distribuídos por Estado, de acordo com a demanda cadastrada no nosso sistema. É por isso aqui que eu agradeço o espaço do programa para ressaltar que o nosso sistema abriu dia 11 de maio e ele vai fechar agora dia 14 de junho. Então, produtores rurais, assentados da reforma agrária, jovens rurais, indígenas, procurem a Conab, entrem no site da Conab, façam os seus cadastros, apresentem os seus projetos para que a gente possa comprar de vocês. Perfeito. Alessandra, nós vamos fazer um intervalo agora e eu quero saber da superintendente da Conab no Acre, Alessandra Ferraz, como é que anda a capacidade de diálogo do governo do Estado do Acre com a Conab? Porque me parece que é uma conversa muito necessária, já que o nosso Estado tem o pequeno produtor como a nossa base da produção agrícola regional. Então, vamos para o intervalo e já voltamos com o Gazeta Entrevista.